Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me, em primeiro lugar, que cumprimento o Sr. Presidente da Comissão. Não está o Presidente Marcos Pestrello, mas está muito bem representado na pessoa do Sr. Presidente António Peró. Também cumprimentar o meu colega, Deputado Fernando Negrão, pela sua indigitação. Bom, eu tenho talvez a vantagem, neste caso, de não ter feito parte deste órgão, por isso posso-me alongar mais um pouco, porque não há matérias sobre as quais eu me possa pronunciar, que sejam de sigilo. Bom, como sabem, Srs. e Srs. Deputados, o Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Sr. Presidente da República para assuntos relativos à defesa nacional, assim como à organização, ao funcionamento e à disciplina das Forças Armadas. No âmbito destas funções consultivas, este Conselho tem variadas competências, tendo emitido pareceres sobre vários assuntos, respeitando-nos à defesa do país e à vida das Forças Armadas e dos seus militares. Como é o caso, que todos, naturalmente, desejamos que não aconteça, o caso da declaração de guerra. Por exemplo, também na emissão de parecer, sob a aprovação de tratados internacionais, em que o Estado português assume responsabilidades internacionais no domínio da defesa. Como são exemplos, os tratados de participação de Portugal em organizações internacionais, segurança e defesa. Além disso, o Conselho Superior de Defesa Nacional também se pronuncia sob projetos e propostas de atos legislativos relativos à política de defesa nacional. Como, aliás, já aconteceu, agora mais recentemente, com as propostas de lei, de alteração à lei de defesa nacional, que é até há pouco referida, e à lei orgânica de bases da Organização das Forças Armadas, também referida, respeitando-se à reforma e estrutura de comando das nossas Forças Armadas, e comereceram, como sabem os senhores deputados bem, e que acompanham esta Comissão, um amplo consenso da Assembleia da República. Órgão que também desempenhou ativamente, através desta Comissão Parlamentar, o seu papel de fiscalização do Governo, com apresentação, discussão e aprovação de propostas de alteração de vários grupos parlamentares. Mas também, a audição aos chefes dos ramos, um trabalho e um esforço conjunto que na globalidade contribuiu muito, a nosso ver, para a clareza e para a melhoria da própria lei. O mesmo acontece também, por exemplo, especificamente com as leis de programação militar e de infraestruturas militares. Uma lei importantíssima para o fortalecimento e modernização das capacidades das nossas Forças Armadas, e que lhes permite acompanhar e dar resposta a um mundo em rápida mudança no que a segurança e defesa diz respeito, garantindo a sua máxima interoperabilidade, flexibilidade e até mesmo maiores capacidades duplo e multiuso, civil e militar, proporcionando uma visão mais coerente e integrada para a defesa nacional. Esta é, aliás, uma lei cuja revisão está prevista para este mesmo ano de 2022, sobre a qual o Conselho Superior de Defesa Nacional se pronunciará e na qual também a Assembleia da República, em particular nós, os deputados desta Comissão de Defesa Nacional, sob a responsabilidade do nosso Presidente, teremos também um papel relevante na apresentação e apreciação de contributos para aquele que será o segundo quadriâneo da vigência da Lei de Programação Militar entre 2023 e 2026. Outras das matérias sobre a qual o Conselho tem competência para se pronunciar é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. É um documento fundamental, estratégico, que define os aspectos fundamentais da estratégia global a adotar pelo Estado português, tendo em vista a construção dos objetivos da Política de Segurança e Defesa Nacional. Ora, como bem sabem os Srs. Deputados, o nosso conceito estratégico de defesa nacional é de 2013, estando manifestamente desatualizado face aos novos desafios e ao contexto geopolítico estratégico que Portugal, Europa e o mundo atravessam e que se agravou fortemente nos meses antecedentes. Aliás, essa lei é uma lei que revela a situação financeira particularmente difícil que Portugal atravessava na altura. Como é o caso mais próximo e evidente, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa num acto de agressão sem provocação à soberania e integralidade territorial da nação ucraniana sem igual no passado recente da Europa, a nossa casa comum. Mas não só. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o turismo regional e transnacional ou outras formas de extremismo violento com impacto altamente estabilizador em várias regiões do mundo e com consequências para Portugal e para os seus aliados, devendo por isto ser sempre matéria de preocupação. Ou outras matérias, como por exemplo as questões de ciberguerra ou de ciberameaças. Todos temos bem presente a forma como o mais recente ataque a uma multinacional de telecomunicações em Portugal, efetou as nossas vidas de uma forma como nunca antes tínhamos experienciados. E isso deve a todos consciencializar-nos para o perigo das ciberameaças. As ameaças também no domínio do ciberespácio são efetivamente uma realidade em crescendo também em Portugal e farão parte de um futuro cada vez com mais intensidade, com ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e difíceis de conter. Realidade à qual, naturalmente, o próprio futuro conceito estratégico de defesa nacional deverá reforçar a atenção, porque já tem algumas dessas matérias lá contempladas, até porque a própria lei de programação militar contempla pela primeira vez investimentos significativos na edificação de uma capacidade de ciberdefesa. Mas este é mesmo o momento ideal para que a sua revisão aconteça. Intenção, aliás, já manifestada pelo anterior Ministro da Defesa Nacional, com uma das suas vindas à Comissão. Não só pela mudança deste ambiente estratégico internacional e da emergência de novas ameaças, mas porque é fundamental que o nosso Conselho Estratégico de Defesa Nacional acompanhe o Conselho Estratégico da Nato, cujo processo de atualização está em curso, fim do processo de reflexão estratégica, e é também fundamental que acompanhe as orientações daquelas que são, aquelas que estão materializadas na bússola estratégica da União Europeia, também neste âmbito, e que, aliás, terminou o seu processo em março, salvo erro, de 2021. Enfim, outra das dimensões mais relevantes sobre a qual o Conselho Superior de Defesa Nacional se pronuncia, prende-se também com a participação de destacamentos das Forças Armadas em operações militares no estrangeiro, também as chamadas Forças Nacionais Destacadas, que participam em operações de carizzo internacional e refletem a materialização dos interesses nacionais no âmbito dos compromissos assumidos com as organizações internacionais que Portugal integra, nomeadamente a Nato, a União Europeia e as Nações Unidas. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, com um permitimento nacional este materializado do ponto de vista bilateral ou multilateral, com países aliados e a que nos unem fortes laços de amizade, como acontece com o caso de Moçambique, país que neste momento atravessa momentos extremamente difíceis e preocupantes na luta contra a insurgência terrorista, jihadista, desde 2017, e onde Portugal tem contribuído através de uma missão de capacitação. Mas também agora, mais recentemente, na Roménia, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, integrando a missão Taylor Ford Presence da Nato, com uma força de cerca de 221 militares portuguesas, que são o contributo de Portugal, neste caso, na força de dissuasão em defesa da Aliança Atlântica, no seu flanco lésbico. Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de sublinhar que uma boa política de defesa nacional deve-se por sempre a boa cooperação entre os órgãos de soberania. O Sr. Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. E uma boa política de defesa nacional é, tanto melhor e mais presente, quanto maior for o escrutínio e a fiscalização da Assembleia da República e dos seus deputados, neste caso, desta própria Comissão, que elege dois representantes para o Conselho Superior de Defesa Nacional, ao qual me candidato. E a presença destes dois deputados deste Conselho é fundamental para que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, possa continuar a exercer com rigor a sua missão de fiscalização do Governo, neste caso em matéria relacionada com a defesa nacional e as Forças Armadas, reforçando assim o escrutínio do Parlamento. Aquilo que vos posso garantir, Srs. e seus deputados, é que, enquanto deputado e representante desta Casa, que é a Casa Democracia, darei o meu melhor, não só como representante do povo, mas de todos vós, nesta missão que cá seja eleito, muito me honrará desempenhar com zelo e afinco. Agradecendo ao Sr. Presidente a tolerância no tempo, que é algo que sei como deputado desta Casa, não terá exatamente a mesma tolerância no exercício do Regimento. Muito obrigado.